E tem que me convidar. Você é meio padrônico. E também isso. A Jara já sofreu comigo, Anaí, quando eu era que vinha. A gente estava com a melhoria que tem. A Anaí, aqui é a Santista. E a Sua, a gente tudo ali. Aqui é a Santista que fica no Pradão. Vem lá, não. E sempre que não, todo mundo assim, né? Ah, que sensação. O Pradão é muito forte. Sempre se gostava, né? O Pradão é muito forte. Eu tive muitas vezes. A família da morte, um forte mesmo. A vida inteira, nada. A gente está aqui só tem que anteceder o Vídeo Alegre. Aquele saco. Para vender o mundo, não é nada, né? Não. Vamos brincar com as flores. Eu estava vendo aquele dia na aula, a gente ficou assim, né? Mas lembra que não era cheirinho, mas lembra que não era cheirinho. Corruta. E ficou assim no estado. É muito bom. 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 Olha aí mesmo, choveira em casa. Então eu vou passar tomar banho na água fria aí é problema. Humor? Humor? É o arranque mesmo? Fobênis? Automático Automático? É Mas dá pra trocar só o automático ou tem que trocar o arranque? Dá só trocar o automático É Oh, essa aí eu dei peradinha Aham É o tipo, hein? Carleirinha 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 Esvaziada? Esvaziada a caixa? Esvaziada a caixa? Esvaziada a caixa? É É Quantas carneiras Quantas cabritas Debra-se esse primordão Quanto? Carcuda Nossa senhora Carleirinha 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 Já tungta E como chega o marido também era uma grama e alto agora o corpo de homem é uma linguiça coitada e magrinha é a magrinha mesmo a situação estava meio apertada não, o povo não engorda mesmo tem o que na barriga? nas tripas? tem o que? tem o que dizer a Chico não engorda, não sei lá nas tripas não sei o que é é, pega tudo mas a frutária não é tão frutária não tem uns vermezinhos mas não brilha cunhado não é parede cunhado é desgraça cunhado é uma coisa que aparece na vida é não é é é não tem alguma camiseta colada de nada ai Deus ali na casa não é? vocês vão lá em casa e vai lá em um velho velho vim O que está o cabrito aí? Muito bom! Muito bom! O que é essa? A questão da festa aí? O André está desanimado! Onde está o cabrito? O que é que está? Existe o que é que você pode fazer? Não, não? O Cadê? O Cadê? É a doceana? É a doceana! Está só para cheio Se ele não tivesse a responsabilidade, ele ia consumir o salão. Tá quase assado você, hein? Tá quase boa. Olha lá. Ó, cara, né? Todo tipo, hein? Muito bom, carneirinho, ó. Carneirinho fresquinho, carneirinho fresquinho. Com uma caçinha aí, um tatetinho aí, ó. Ó, louco. E aí, Anderson? Oi. Quer ver o Anderson? Ai, ai. Fala, né? Não sei. Lá perto dá pra ver. Do jeito que ele é de louco. Eu posso falar. Ó, pergunta pra você. Dá dói. Você também, né? Ô, Zezão, você também. Cadê a criançada? Daí, Zezão. Beleza? Eu comi? E aqui, o que tem aí embaixo aqui? O que tem aí embaixo aqui? Aqui é carneiro. Carneiro ainda? Ó, tem mais ainda. E do outro lado aqui? Do outro lado deve ser churrascão. Churrascão? Oh, meu. Tá gordo o troço aí. Nossa. Ô, pode pegar, rapaz. Ninguém vai passar fome. Hoje não. O vovô aqui, ó. Já tá sobrando carne na sala aí. Nossa Senhora. Tem carne de tateto que é de bebê-bê-bê aí. De tateto ou de bebê-bê-bê? É. Esse aqui é o tateto. Isso. Pernilto tateto. É. Tá boa essa cebola, pode? E o peixe? Ó, o peixinho nós vamos buscar ainda no rio. Ó, o riozinho passa ali, ó. Passa ali embaixo aí. É. 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 Que rio que é esse aí que passa aí? É o rio Ribeira. Ribeira? Passa ali embaixo, né? Isso. É. 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 É o que querendo? Esse aqui é. Tem verdadeiro ainda. É. É. É, tá no meio efeito? Ó, o pau, tá no foot, tal. Veja. É, vó, ó. Saia essa caipira aí! Opa, vamos fazer! Oi, bem? Bem! Alô! 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 Você está filmando? Sim! Alô! 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 Alô!